Mas a crise econômica grega não está evidente só nas grandes cidades. A falta de crédito atinge também os produtores agrícolas. Saiba como essa crise chegou ao campo na reportagem do nosso enviado especial, Rodrigo Hernandes. O campo foi a base da economia grega durante séculos, algo que mudou radicalmente nos últimos anos. A pecuária nesta região deveria estar dirigida à criação de carneiro, porque o nosso dinheiro dá para isso. Não é para ter gado solto na montanha, mas nós fizemos isso para receber os subsídios. A política agrária europeia reestruturou a agricultura, que agora é responsável por um pouco mais de 10% do PIB do país, cedendo o controle desse setor aos empresários. Éramos soberanos em produtos agrícolas. Podíamos cobrir nossas necessidades alimentares até 1981, quando entramos na União Europeia. Mas terminou sendo uma aliança de multinacionais contra não só a Grécia, mas todos os povos da Europa. Milhares de trabalhadores rurais tentaram se organizar em cooperativas que agora enfrentam momentos difíceis. As diretrizes continentais causaram o fechamento de muitas empresas e, ao mesmo tempo, tentam que as que fiquem sejam privatizadas. Os empréstimos, os subsídios e as economias desses trabalhadores rurais funcionavam através de bancos agrícolas de crédito. Desta maneira, o campo grego foi afetado também pela situação econômica mundial. Destruíram a economia agrícola no país e agora teremos outro golpe pela crise econômica que vivemos. Os fertilizantes, as sementes, o adubo, chegam a um custo pelo qual não há benefícios para o produtor. Levamos gerações vivendo do campo e a situação é cada vez pior. Isso que na Grécia temos as melhores terras, o melhor clima. Enquanto a crise continua atingindo principalmente os países periféricos na Europa, a Alemanha e a França continuam sendo as nações mais favorecidas no que diz respeito aos subsídios agrícolas. Por isso, seus produtos são importados inclusive por países como a Grécia. Desde pequeno trabalho no campo. Que culpa eu tenho por essa crise? Eu, basicamente, estava ajudando o meu país, mas são outros os que afundaram. Eu tentei fazer o que eu gostava, cultivar, mas isso não é minha culpa. Agora tenho muita raiva. Uma raiva compartilhada por um número maior de gregos e de europeus a cada dia. Rodrigo Hernandes, Telesur, Grécia.